Ei, 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 vou te explicar aqui como você saber se o seu cartão dá acesso a sala VIP. É isso mesmo, não estou falando daqueles cartões michuruca que o seu acesso é pago, 27 dólares, 30 dólares, não. Estou falando de acesso gratuito, com todo o conforto e qualidade do Padrão Mago, então vem comigo que eu vou te mostrar aqui no detalhe. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar, eu sou o Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como Mago das Milhas e aqui no canal você vai aprender tudo sobre viagens, educação financeira, cartões de crédito e lógico, milhas. E uma coisa muito interessante do fabricante de milhas é justamente saber e acessar as salas VIP. Então, normalmente quando a gente viaja e aí fica lá naquelas poltronas apertadas do aeroporto ou acaba gastando um dinheirão nas lanchonetes para comprar pão de queijo, eu brinco muito, a gente deixa aí um rim para comprar um pão de queijo, um cafezinho no aeroporto. Dá para você ter acesso a tudo isso de forma gratuita através das salas VIP. Essas salas VIP, elas têm disponíveis nos aeroportos, tanto no Terminal Nacional, quanto no Terminal Internacional. Ou seja, não necessariamente você precisa fazer um voo internacional para ter acesso a salas VIP. Lógico, não são todos os aeroportos que existem salas VIP, mas no Brasil hoje a gente tem uma infinidade de salas VIP, então fica fácil ter esse acesso. Inclusive existem programas específicos para essas salas VIP e aí cada cartão de crédito tem a parceria com uma dessas empresas. Exemplo, hoje a gente tem empresas de sala VIP no mercado como Launch Key, Priority Pass, Dragon Pass e aí tem cartões de crédito vinculados a cada um desses programas de sala VIP. E lembrando que cada sala VIP do aeroporto, ela tem parcerias com alguns desses programas. Tá Rodrigo, mas e aí, como é que eu vou saber se meu cartão dá acesso, se não dá acesso? E se der acesso, qual programa está vinculado? Como é que eu faço para buscar isso? Calma, é muito, muito simples. Vou mostrar aqui para você, sem enrolação, no detalhe, para que você entenda o passo a passo e como fazer o acesso nessas salas VIP. Uma coisa que sempre me perguntam é, se o meu cartão de crédito lhe dá acesso à sala VIP, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um cadastro? Eu preciso apresentar o meu cartão? Eu preciso passar o meu cartão? Eu preciso comprar uma passagem aérea com aquele cartão? Olha, super simples. Primeiro, se o seu cartão ele te dá acesso, você pode mostrar o seu cartão de crédito físico. Normalmente ele pede o seu cartão de crédito físico para poder passar na maquininha e pede o número do voo só para registrar o voo que você vai fazer. Tem salas VIP, por exemplo, a sala VIP de Brasília da BRB, do Banco BRB, que você não precisa nem voar. Você pode chegar lá, apresentar seu cartão, curtir a sala VIP. Ele fica do lado de fora, né? Antes do embarque, você pode curtir a sala VIP e voltar. Lógico que esse tipo de sala são mais raros, né? As salas VIP, via de regra, você vai utilizar para viajar. Então, no seu embarque. Algumas salas VIP também permitem que você acesse no desembarque e sempre em conexão também é possível usar essas salas VIP. Beleza. Rodrigo, então vamos lá. Como é que eu faço para saber se o meu cartão de crédito dá acesso ou não às salas VIP? Eu sempre recomendo vocês fazerem três coisas. Uma, vocês podem ligar no telefone que tem no verso do seu cartão para saber se o seu cartão dá acesso à sala VIP de forma gratuita. Recomendo que você entre no próprio site do seu banco e verifique se o seu cartão dá benefício ou joga no Google. Mas, lógico, né? A ideia aqui do vídeo é te mostrar, inclusive, alguns cartões de crédito que dão acesso só para vocês terem uma ideia do contexto. Até porque, tipo assim, um cartão de crédito da linha Gold não vai ter acesso gratuito à sala VIP. Mas tem cartões de crédito de fácil acesso para as pessoas e que dão acesso à sala VIP. Então, vamos lá. Tipo, cartões da bandeira Infinity normalmente dão entre dois e quatro acessos. Alguns bancos dão acesso via Lounge Key. Então, como, por exemplo, o Banco Itaú. O cartão XP, por exemplo, é um cartão Visa Infinity, mas ao invés de dar acesso ao Lounge Key, dá acesso ao Dragon Pass. Os cartões Elo têm parcerias com o Priority Pass. Então, quem tem Elo Nankin ou Elo Nankin Diners tem acesso. A diferença é que o Elo Nankin Diners dá acesso ilimitado. O Elo Nankin não. E aí, para quem tem o Elo Nankin e quer usar mais do que os quatro acessos, você pode pedir um cartão adicional para um dependente, que aí passam os dois a terem cada um quatro acessos. Existem essas estratégias para você ter direito a mais salas VIP, através dos cartões de crédito adicionais. O cartão da Mastercard, via de regra, te dá acesso somente à sala da Mastercard, no aeroporto de Guarulhos, enfim, onde tiver sala da Mastercard. Mas tem cartões Mastercard que também te dão acesso a outras salas VIP, como, por exemplo, o cartão Mastercard do Santander American Airlines, o A-Adventure Black. O cartão Mastercard do Banco Inter dá acesso ilimitado à sala VIP. Então, tem uma série de cartões e outra. não significa que esses cartões são de alta renda. Tem cartões que são mais fáceis de ter acesso. O cartão Black do Banco Inter, dá para ter acesso a esse cartão de forma fácil, inclusive em parceria com um site, um site não, um aplicativo de refeição, de desconto em comida. Por exemplo, o cartão da XP. O cartão da XP você precisa ter R$ 5 mil aplicado na corretora para ter direito ao cartão de crédito. Então, tem alguns cartões que você consegue de forma mais fácil e consegue acessar essas salas VIP de forma totalmente gratuita, curtindo comida, bebida de graça, um lugar legal para ficar, confortável, com internet boa, banheiro privativo, alguns até com direito a chuveiro para tomar banho. Tem um espaço para descansar, tem um espaço para trabalhar, tem alguns que tem espaço para criança, para criança brincar. Tem lugares que fazem algumas coisas na hora para você. Todos têm comida, mas essa comida é preparada na hora. Tem uma série de salas VIPs e de benefícios que você pode ter isso de forma totalmente gratuita. Ou seja, a sua viagem se torna mais econômica e ainda se torna mais confortável só pelo uso do seu conhecimento no mundo das milhas e dos cartões. Beleza? Ó, dos cartões que eu citei aqui, você tem algum desses cartões? Se não tem, quer saber se o seu cartão dá acesso? Segue essa dica ou se tiver alguma dúvida, coloca aqui no campo de comentários. Aproveito para te fazer o convite para me seguir aqui no canal, né? E ativa as notificações, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai receber essas informações. E lógico, dessa forma vocês me ajudam e eu ajudo vocês com cada vez mais conteúdo para dicas diárias. Me acompanha no Instagram, que é o arroba Gois Rodrigo. A gente se vê no próximo vídeo.